Preparado para o desafio? Estou pronto para o teste. Eu sou Mônica Long e este é o Crypto in One Minute. Uma stablecoin é um token em uma blockchain que representa algum tipo de moeda do mundo real. Por exemplo, dólares. Essa é uma versão muito popular de uma stablecoin. E o mais importante sobre uma stablecoin é que há uma relação de um para um entre os tokens representados nas blockchains e o que é mantido em uma conta de reserva. Ah, então é isso que o torna estável. E as pessoas realmente gostam de moedas estáveis. Elas se tornaram muito úteis no mundo das moedas digitais. Porque, primeiro, é uma maneira de manter dólares americanos se você não tiver acesso a uma conta bancária tradicional. Segundo, é uma maneira eficiente de comprar outros ativos no mundo das criptomoedas. E três, também é uma forma de negociar. É muito útil para a negociação para limitar a volatilidade. E é isso. Fala, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Criptomoedas e Blockchain. Pessoal, temos aí várias notícias interessantes. Como vocês acompanharam aí no vídeo de introdução, Mônica Long falando a respeito dos benefícios da stablecoin, a RLUSD. que já está em testes no XRP LED, na rede de testes e logo entrará ao ar. Especificamente uma maneira eficiente de comprar outros ativos com o XRP. Quando tudo é tokenizado, não há mais cross-border. Há apenas swaps atômicos. Então, pessoal, quando tudo for tokenizado no XRP LED, não existe mais esse conceito aí de transfronteiriço. Porque tudo já está tokenizado no XRP LED. Então, tudo pode ser negociado através de negociações atômicas usando a ponte. Antes aqui de dar continuidade aos assuntos, pessoal, gostaria de agradecer a vocês, membros do canal. Muito obrigado mesmo. Pessoal, temos mais um novo membro no canal, um casal aqui, Knis, o nome do perfil. Seja muito bem-vindo aí, Knis, à área de membros. Lembrando a todos, quem se interessar pela área de membros, conteúdos e benefícios exclusivos para vocês, membros do canal. Notícia aqui do dia 9 de agosto. Hoje estamos pensando em stablecoins. Mônica Long está de volta à Berlinda com o mais recente Crypto 1 Minute. Crypto em 1 minuto, que é um programa de explicação da própria Ripple. Onde em 1 minuto eles explicam conceitos lá dentro da Ripple, pessoal. Eu sempre trago esses vídeos aí da Crypto em 1 minuto. Seguindo aqui para uma notícia, XRP DAO. Agora temos uma DAO lá dentro do XRP Ledger, pessoal. DAO, para quem não sabe, é uma organização autônoma descentralizada. É um grupo de desenvolvedores que, de certa forma, tem uma autonomia aí para criar projetos em um blockchain, né? É daí, por exemplo, que vem o nome daquela criptomoeda Singularity DAO, né? Quem é membro aí sabe a minha ligação com SDAO. Criptomoeda ligada ao setor de inteligência artificial. Mas, enfim, pessoal, vamos falar aqui de XRP DAO, né? Para o povo e pelo povo. XRP DAO é o primeiro corpo coletivo global organizado por detentores de XRP para promover o interesse da nossa comunidade no ecossistema XRP. Reserve seu lugar em 30 de setembro comprando o ingresso de fundador, né? Então, aqui já tem a... Você consegue conectar a carteira, né? No site e comprar o seu ingresso para esse evento, né, pessoal? Enfim, vamos continuar aqui. Advogado pró-XRP pede que Elon Musk integre XRP ao X Payments, né? Ao Twitter, né, pessoal? O advogado Fred Rispoli recorreu ao X pedindo ao Elon Musk que integrasse XRP ao sistema de pagamento X após a clareza jurídica, né? Após aí o veredito dos 125 milhões que a Ripple irá pagar, né? Na esteira do sucesso receita da Ripple no processo contra a SEC, o advogado Fred foi até o X, né, pedindo ao empreendedor Elon Musk para anexar o XRP ao X Payments. A gente sabe, né, pessoal, que X Payments é o braço aí do Twitter que irá rodar, né, que irá fazer pagamentos, aceitar pagamentos em criptomoedas, né? X Payments, né? Esse braço ainda não foi lançado, a gente não sabe quando que vai ser lançado exatamente, né? Fred Rispoli pede ao Elon Musk integração com o XRP. Em uma publicação no X, no dia 8 de agosto, né, hoje é 12, o advogado disse, Elon Musk, você tem uma oportunidade de ouro agora mesmo para dizer legalmente dane-se para a SEC após sua perda hoje contra a Ripple. Ele enfatizou a adição da criptomoeda nativa da Ripple ao sistema de pagamentos X, afirmando, Passe isso pelo X legal. Aposto que Adam concordaria comigo, né? O Adam. Essas declarações ganharam força significativa em toda a indústria à luz do recente revés da SEC no processo contra a Ripple. E aqui é toda aquela notícia ali do veredito, né, que nós já sabemos. As vendas atuais de XRP pós reclamação não violam necessariamente a lei federal. Acrescentou o Rispoli em uma postagem no X. Enfim, pessoal, interessante, né? Nós temos um advogado pró-XRP pedindo a Elon Musk para anexar XRP à plataforma X-Payments. XRP, Vitor aqui do XRP Drops, né, queda do XRP. XRP se assemelha às sinapses de um cérebro que preenchem a lacuna, para que a rede possa continuar a se desenvolver de forma mais rápida e eficiente. Aqui é um diagrama, né, pessoal, que representa as ligações aí do ODL, né, que utiliza o XRP. Vamos ler aqui a postagem e traduzir a imagem também. Para realmente conceituar quantos pares de moedas o XRP servirá como moeda-ponta, observe o diagrama abaixo. O diagrama demonstra o valor do XRP como um investimento ao ilustrar seu papel em melhorar a eficiência da rede, diminuir riscos de contraparte e diminuir também as taxas das transações. À medida que a rede evolui de um sistema mais simples e menos conectado, né, que seria o desenho da esquerda, né, um sistema mais simples e menos conectado, a gente vê que tem vários polos centrais aqui, por assim dizer, né, hubs centrais e poucas conexões entre esses hubs, né, para fazer pontes, né. Aqui do lado seria o ADL da Ripple, né, que funciona de certa forma como a sinapse de um cérebro, né, pessoal. Vamos ver. Isso não apenas simplifica o gerenciamento de vários pares de moedas, mas também atenua os riscos da contraparte, tornando uma ferramenta atrativa para instituições financeiras. Vamos traduzir aqui a imagem, pessoal. XRP como uma moeda-ponta, né, está dizendo ali. Vamos ir aqui para a nossa ferramenta de tradução de imagem. Traduzir aí a imagem. Hoje é dia 12 de agosto, pessoal, segundona. Não é essa imagem que não. Vamos lá. E aí que a imagem é errada. XRP como uma moeda-ponta. A nível do protocolo, o Ripple faz uma distinção entre o tipo de saldo, né, em dólar, euro ou ouro, e a contraparte emissora, pode ser banco A ou banco B. Isso é importante porque os saldos em dólar emitidos por dois dos bancos são tecnicamente passivos de diferentes instituições e têm diferentes perfis de risco, de contraparte. Como o número de ativos e o número de contrapartes na rede aumentam, o número de pares de moedas podem tornar-se rapidamente incontrolável para um formador de mercado. O diagrama baixo mostra a evolução da rede de alguns getways para várias centenas de milhares de getways. É justamente esse conceito, né, pessoal. Mesmo sendo um dólar, que está sendo movido de um lado, nós temos vários emissores de dólares diferentes, né. Em vez de citar todas as combinações possíveis de moedas e getways, o XRP pode servir como uma ponte útil, ferramenta para criadores de mercado. Se cada moeda é líquida para o XRP, também é líquida para outras moedas. À medida que o número de getways cresce, torna-se cada vez mais complexo encontrar caminhos para resolver transações. Caminhos longos são inerentemente frágeis. Leva longos períodos de tempo para procurar caminhos longos. E desde livros de pedidos estão sujeitos a alterações constantes. Quanto mais tempo demora a calcular um caminho, mais provável é que o caminho foi alterado ou desaparece no momento em que uma transação é tentada a ser enviada. Então, pessoal, a gente sabe que com as soluções da Ripple, a própria Ripple, através dos getways, dos portais de pagamento, por assim dizer, dos trilhos de pagamento, a Ripple já tem aí nos seus softwares, né, qual que é o caminho mais rápido para se fazer um pagamento, né. Então, se alguém das Filipinas solicitou um pagamento para, vamos dizer, para o Egito, né, tudo funcionando em ODL, temos vários trilhos, né, para fazer esse pagamento. E a Ripple sabe, o software já está programado para identificar qual que é o caminho mais rápido para fazer esse pagamento, justamente para evitar esses atritos, né. É isso que muitas pessoas não entendem, né, pessoal. Apareceu aqui alguns comentários, né, um cara levantando uma thread no Twitter, aqui no X, falando que a questão de tokenização, né. Ele estava citando o exemplo da empresa Núclea, né. Núclea, para quem não sabe, é uma empresa, pessoal, brasileira, muito grande, enorme, que eles fazem as, eles fazem os, como é que poderia dizer, todos os pagamentos em boletos gerados no Brasil, também cartões de crédito, essas informações, né, de pagamento, tanto de quem criou o boleto, de quem pagou, são armazenados pela Núclea, né. É a Núclea que faz esse armazenamento, né. E agora que nós estamos migrando para a CBDC e o Drex, né, que quem não sabe Drex, pessoal, significa lixo, bosta, né, na língua Lidish, né. Lidish é uma língua falada por alguns judeus aí ao redor do mundo, né. É uma das línguas aí faladas pelos judeus, né. Tem judeus que moram em Nova Iorque, tem uma comunidade judaica em Nova Iorque muito grande e o idioma é o Lidish, né. Então esse é um negócio interessante que eu fiquei sabendo ontem disso, né, em um vídeo que eu estava acompanhando. Mas voltando, a Núclea, agora com a tokenização, né, ela irá também, de certa forma, continuar os serviços dela, né, de gerenciar informações e pagamentos, só que dessa vez tudo vai funcionar através de Drex, né, que é o CBDC brasileiro. Então, Núclea, Núclea Chain, né, eles já estão aí desenvolvendo o braço blockchain e o cidadão que estava conversando comigo estava trazendo isso como exemplo, né, de que 20 ou 30 trilhões tokenizados aí e sendo movidos com Drex, e a XRP não teria nada a ver com essa história, né, então o argumento dele era esse. Mas acontece, pessoal, que nesse novo sistema que nós estamos adentrando, baseado em ISO, todo o dinheiro das transações não irá fluir somente para a XRP, né, não irá fluir só na rede de XRP, né, nós temos vários participantes e cada um com uma funcionalidade específica, né, então eles se diferem aí nas suas funções, né, então nós temos aí, até onde eu estou sabendo que eu posso confirmar, pessoal, nós temos XRP e XLM, né, como estando em conformidade com a ISO, nós temos a XDC, que as funções da XDC são diferentes, né, de ambas, a XLM e a XRP, e pessoal, tem Quant, né, tem a criptomoeda Quant aí, que é em inglês que eu já falei sobre ela, a Quant, ela também está em conformidade aparentemente com a ISO, embora eu não possa dizer isso 100%, né, e daí, criptomoedas como Edera e Cardano, que o pessoal tanto diz que está em conformidade, pessoal, eu, pessoalmente, ainda não achei documentações que me comprovassem isso, né, então Edera e Cardano, eu, por enquanto, não diria que estão em conformidade com a ISO, né, pode ser que estejam, né, é muito falado que estão em conformidade, né, mas, pelas pesquisas que eu faço, eu também, pessoalmente, eu não vou muito atrás de Edera e Cardano, essas criptomoedas, elas estão, não era também só porque está em conformidade com a ISO que eu iria investir, né, pessoal, para quem acompanha aí, outra criptomoeda que tem especulações muito altas, que estão em conformidade com a ISO, e eu penso que sim, deva estar, é a Casper, né, então quem aí é membro do canal sabe que eu tenho, vamos dizer, sabe que eu tenho ligações também com o Casper, né, pessoal, mas vamos seguir aqui, Leslie Shavkin é a chefe global de políticas públicas da Paxos, né, emissora de stablecoin e de ouro tokenizado, né, a Paxos emite a stablecoin de dólar do PayPal, né, pessoal, ela trabalhou anteriormente na, no Tesouro Americano, departamento do Tesouro Americano, e também trabalhou no JP Morgan, e Stellar, Stellar, né, pessoal, mas essa Stellar aqui não é a Stellar Lumens, né, é outra empresa com o nome de Stellar, ela destaca que há vários ex-alunos do Tesouro Americano no espaço de ativos digitais para ajudar a fazer as coisas direito, ela também estava na sala com Ripple e Stellar, a sala seria essa imagem aqui, né, pessoal, eu já trouxe muitas vezes aqui, e com certeza irei trazer também em vídeos futuros, porque aqui só tem pessoas importantíssimas, né, então nós temos aí Lauren Believe, né, que é chefe de políticas públicas e governamentais da Ripple, temos Nelly Liang, né, subsecretária das finanças domésticas, temos aqui uma representante do Stellar, né, um representante, o Paul Rung, diretor de produtos CBDC e ativos institucionais da Stellar, né, Development Foundation, entre outras pessoas, né, esta, esta que está bem no canto aqui tomando uma xícara de café, eu também já trouxe aí vídeos dublados dela, pessoal, ela é uma pessoa importante, né, não estou lembrado agora quem que é, temos aqui um cidadão que parece ser o Jeremy Powell, né, e esta mulher aqui sendo falada, né, bem no canto, é a Leslie Chavkin, né, também estava ligada na sala com o Ripple Stella, na mesma, na mesa redonda com Nelly Liang, a subsecretária de finanças domésticas do Tesouro Americano, né, tem um áudio aqui dela falando a respeito de questões interessantes, né, Enfim, pessoal, as notícias do vídeo eram essas, né, um vídeo um pouquinho mais curto do que o normal, espero que tenham, que tenham agregado valor, né, nos seus estudos e pesquisas, se gostaram do vídeo, pessoal, deixe um like e também se inscreva para ajudar o canal, e é isso aí, pessoal, fui, valeu, um abraço! Cada ação, cada título, cada moeda, cada mercadoria, cada obra de arte, cada garrafa de vinho fino, cada carro colecionável, cada imóvel, cada negócio privado, tudo, tudo de valor no mundo, acabará se tornando um token. Essa adoção de tecnologia, essa evolução, não é uma revolução, é uma evolução da tecnologia, que tudo que tem valor, será um token e um blockchain. Nem uma moeda, nem uma coisa. É literalmente um item de linha em um livro razão público. Tudo que tiver valor será isso. E cada transação de valor acontecerá em ativos digitais. Não precisa dos pedaços de papel. Acabar com toda a DTCC que processa 1,8 quatrilhão de dólares por ano. Esse é um número grande. Tudo isso será digital. E quando isso acontecer, cria uma riqueza enorme. A maior oportunidade de criação de riqueza que terei na minha vida. E antes da Paxos, eu estava em uma blockchain de camada enfocada em pagamentos e em um grande banco. Mas passei a maior parte da minha carreira entre a comunidade de inteligência e o departamento do Tesouro do Zezuá. Então, principalmente no governo do Zezuá. E um fato engraçado que você pode não perceber é que há muitos ex-alunos do Tesouro do Zezuá que estão no espaço de ativos digitais e moedas digitais. É uma rede muito boa e acho que isso mostra o interesse pela tecnologia e o tipo de crença que eles têm nela. mas também um desejo real de estar nos estágios iniciais para ajudar a evoluir e fazer as coisas darem certo. Ainda que você tem um descoberto e o pessoal de Báfio que você tem um descoberto e a gente tem um descoberto de saber que você tem um descoberto tem um descoberto